ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Liberado às vésperas do Carnaval, justiça autoriza o uso do sambódromo depois de 16 dias interditado por falta de segurança. Carros e motos apreendidos pela polícia viram criadouros do mosquito da dengue em delegacia. Policiais federais do Amazonas aderem à paralisação nacional por melhores condições de trabalho. Mãe é presa por matar o próprio filho recém-nascido em Iranduba. No esporte, nacional se prepara para enfrentar o Remo pela Copa Verde no Pará, vale vaga para a Sul-Americana. E na fronteira, mais de mil atletas participam de competição que reúne Peru, Colômbia e Brasil. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal em Tempo, que já está no ar. Boa noite. O sambódromo de Manaus foi liberado às vésperas do Carnaval. A decisão da justiça saiu hoje à tarde. Nós vamos conversar ao vivo agora com a repórter Larissa Santiago, que está no sambódromo. Boa noite, Larissa. Vai dar tempo para arrumar tudo para o desfile? São só três dias, não é isso? É isso mesmo, Marcela. Muito boa noite para você. Boa noite a você que acompanha a programação da TV em Tempo. E sim, vai dar tempo. Parece que os carnavalescos das escolas de samba são artistas mesmo em todos os sentidos. Ainda mais agora, nessa correria, depois da desinterdição do sambódromo, que foi feito no início da tarde desta terça-feira. Nós tivemos a oportunidade de visitar alguns barracões de algumas escolas de samba e vimos que a maioria das alegorias já está pronta. Mesmo assim, eles dizem que foram prejudicados com todos esses contratempos que aconteceram, né? Que inclusive noticiamos aqui na telinha da TV em Tempo. Agora você acompanha uma reportagem sobre tudo isso. Mais detalhes só no VT. Mesmo ainda interditado, toda a estrutura de som para o carnaval já está montada. Hoje pela manhã, o acesso ao sambódromo ainda era restrito à imprensa. Mas segundo o Corpo de Bombeiros, a vistoria final já foi feita. E todas as irregularidades apontadas no laudo foram resolvidas. Na última vistoria, nós fomos verificar as pendências que ficaram de vistorias anteriores. E pela atual conjuntura, foi dada uma celeridade para reparar e atender as exigências em atendimento às normas de segurança. O sambódromo foi liberado para as escolas de samba. Agora, as agremiações correm contra o tempo para se preparar para o carnaval. A gente está correndo contra o tempo. Vai todo momento, todo segundo para botar a escola na avenida. Agora, Larissa, daqui a pouco está previsto o ensaio técnico das escolas. Deve acontecer daqui a pouquinho, é isso? É isso mesmo, Marcela. Esse ensaio técnico era para ter sido realizado no último fim de semana. Mas só deve começar a ser feito hoje à noite, logo mais às 8 horas da noite. Serão quatro escolas hoje e quatro escolas amanhã. Hoje tem a Andança Cigano, Alvorada, Balaco Blaco. E a grande família. Amanhã tem a Aparecida, Reino Unido, sem compromisso. E a última, que eu esqueci, é a Vitória Red. Não pode esquecer de nenhuma, né? Ao meu lado está aqui o Luiz Pacheco, ele que é presidente da Aparecida. Presidente, outro impasse que teve é quanto ao repasse, que demorou a chegar até vocês. Uma parte foi retida pelo Ministério Público. Já está com vocês esse dinheiro. Como é que está essa situação? Bem, boa noite, Larissa. Boa noite a todos os telespectadores da TV em Tempo. É, isso é fato. Porém, ontem já houve a visita da douta procuradora, né? Do Ministério Público do Trabalho, que fez a segunda vistoria. E constatou que algumas escolas já podem ser liberadas os seus recursos, né? O detalhe foi apenas documentação que ela pediu para levar hoje. Mas é isso. Carnaval é superação. Carnaval é tudo que Manaus tem. É tudo que o Brasil, essa cultura que é do brasileiro. E mais uma vez, vitória do bom senso, com a desinterdição do sambódromo, vitória de todo o povo do Carnaval. Parabéns a todos aqueles, ao governo do estado, à prefeitura de Manaus, que nos deram um grande apoio e fizeram com que essa festa não deixasse de ter. Gente, venha para cá, vá para a sua comunidade, vá para a sua escola, adquira a sua fantasia, que a partir de agora foi dado o pontapé inicial para o Carnaval 2014. Muito obrigado. Obrigada pelas informações, presidente. Ah, Marcelo, a boa notícia é que vai sim ter Carnaval. Volto com você no estúdio. Que bom, né? Para todas as oito escolas do Grupo Especial. E cerca de 500 veículos estão no pátio da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos, no Parque das Laranjeiras. A liberação depende da perícia para identificar o proprietário ou de uma determinação da justiça. No pátio da Delegacia de Roubos e Furtos, os trabalhos de perícia começaram há cinco meses. Enquanto isso, carcaças de carros servem apenas como criadouros de larvas de mosquitos da dengue e até girinos. Hoje, o local tem cerca de 500 veículos, 90% usados em crimes. Infelizmente, existe uma parcela desses carros que são fruto de falsas comunicações de ocorrência. Então, por exemplo, ocorre uma negociação mal sucedida entre comprador e vendedor. Não se sabe ainda, na verdade a gente não tem essa informação, mas diante de uma negociação mal sucedida, por vezes, aquele que fez a venda, ele acaba vindo à delegacia, narrando que o carro teria sido objeto de furto ou de roubo, com a única intenção de que esse carro seja apreendido para lhe ser feita a entrega. No caso dessa motocicleta, depois de passar pela perícia, a proprietária foi identificada. Segundo o boletim de ocorrência, a moto foi roubada em 2012. Os criminosos trocaram a placa e adulteraram o chassi. Conforme a identificação dos donos, os veículos são entregues. Quando chega o inverno, a tendência é que eu produza menos, ou seja, o trabalho cai. Porque como é inverno, a temperatura cai, então a reação não ocorre de forma tão efetiva. Então, o que eu faria, por exemplo, 10 motos dia, eu faço duas, três, dependendo, por exemplo, do clima. Então, com certeza, o inverno é o elemento que mais dificulta o nosso trabalho. A polícia civil alerta, quem teve um carro roubado deve comparecer à delegacia para atualizar as informações. Manaus vai ganhar um novo shopping e 11 mil empregos devem ser gerados. A previsão de entrega do novo shopping é para outubro. Mais de 60% das obras já estão concluídas. O empreendimento fica na zona mais populosa da capital, a norte, com mais de 700 mil pessoas. A zona norte é uma região desabastecida, as pessoas se deslocam 15, muitas vezes 20 quilômetros até chegar a um dos grandes centros comerciais de Manaus. Então, nós enxergamos ali o potencial para desenvolver um shopping que fosse não apenas um centro de compras, de lazer e de entretenimento e de serviço, mas que fosse também a centralidade de um novo bairro. Segundo o diretor do centro comercial, o empreendimento vai gerar 11 mil novos empregos diretos e indiretos. Com este, já são 11 shoppings na capital. Em Manaus, a terça-feira vai ser de tempo encoberto, mínima de 23 e máxima de 26 graus. Em Itacoatiara, Novo Aripuanã e Atalaia do Norte, o tempo também vai ser encoberto, mínima de 24 e máxima de 29 graus. A seguir, a área de operação de guindastes é interditada no porto Chibatão. A gente volta já. A gente volta já.